Evidentemente, o partido do governo não entende muito bem como o jornalismo funciona. E eu gostaria de sugerir que talvez tenha um membro do seu partido que é um jornalista, que vocês podem falar sobre isso, entender melhor, mas infelizmente o único jornalista que eu conheço no seu partido foi expulso da nossa prefeição por plágio reincidente. Infelizmente, talvez não tenha membros do seu partido que podem te ajudar com isso, mas eu vou tentar te ajudar com como o jornalismo funciona. Jornalistas não recebem ordens do governo como nós vamos reportar, muito menos um partido, seu partido. Jornalistas na democracia não entregam nosso material jornalístico para a polícia. Antes conseguimos publicar, muito menos a polícia federal comandada por o próprio Sérgio Moro. O que fizemos? Nós abrimos nosso arquivo para os veículos maiores deste país, com muita credibilidade, com todas as ideologias, e todos os jornalistas, com peritos, em tecnologia, em segurança digitais, concluíram a mesma coisa. Esse material tem integridade total. Eles vão publicar por causa disso e não tem nenhum sinal que alguma coisa foi alterada. Então, eu vou falar mais uma vez que nós estamos fazendo exatamente o que os jornalistas fazem numa democracia, que por causa disso é muito importante. E muito interessante, tem conversas que nós publicamos onde os próprios integrantes da Força Tarefa do Lava Jato Estou falando que a liberdade da imprensa e transparência é fundamental para a democracia. O Deltan disse em 2017 que qualquer jornalista que publica documentos que foram roubados por uma terceira pessoa não está cometendo um crime quando nós publicamos. Ele disse isso por dois motivos. Um, tribunais disse isso várias vezes com muita clareza. E, segundo, porque o Lava Jato estava fazendo o tempo todo documento de segredo para o Globo e o Antagonista. Eles estão usando essas metodas. Então, eles queriam proteger esse procedimento onde o público pode ser informado. Então, mais uma vez, o que vocês acham sobre o nosso procedimento jornalístico não tem importância nenhuma. Nós vamos continuar decidindo com liberdade da imprensa como nós vamos reportar. E o mais veículos da mídia que junta com nós vai dificultar mais ainda essa tentativa que vocês têm, porque muito logo vocês vão poder, vão precisar falar, todos os veículos da mídia, menos o Antagonista, são criminosos. Porque todos os jornalistas estão querendo acesso para esse arquivo, sabendo e reconhecendo que esse material é crucial para o público saber e com certeza eles vão saber. Então, vamos lá.